Olá, amigos da dança, sejam bem-vindos ao podcast Dança Brasil, eu sou o Ivan Grande E eu sou a Carolina Grande e nós somos a revista Dança Brasil Seja bem-vinda hoje, nós estamos com a Fernanda Bianchini e a bailarina Gisele Nacur Olá, tudo bem? Uma delícia estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite Obrigada, é um grande prazer estar aqui Obrigado a vocês, sempre, por ter assistido o seu tempo aqui durante o Festival da S&P Está bem concorrido, estou vendo E, Fernanda, me conta, cara, me conta para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, enfim, nosso público Conta um pouquinho da sua ascensão até chegar na estrutura que você tem hoje no balé de século Bom, eu comecei todo esse trabalho, eu tinha 15 anos de idade Quando foi lançado o maior desafio da minha vida, que foi ensinar a balé para crianças que não enxergavam Eu nunca fui uma boa bailarina, sempre fui aquela aluna mediana, aquela da fila de trás Mas sempre fui muito esforçada Mas é sério, sempre fui muito esforçada, mas nunca fui a boa bailarina Deus tenha os poderes, eu tenho o toque dele, tá? E quando? Porque a gente não escuta isso que você acabou de falar Aqui todo mundo é mega blaster Ai, não, não, eu não, não, eu era de verdade, eu era a da terceira, quarta fila de trás Não, a sandália da humildade ficou aqui, tá? E aí, quando eu fui visitar o Instituto de Cegos Padre Chico com os meus pais Que a gente faz trabalhos voluntários desde muito pequenos Meus pais sempre colocaram, eu e meus irmãos, para fazermos trabalhos voluntários Uma das irmãs falou assim Nossa, você tem uma postura tão bonita, tinha acabado de sair de uma aula de balé Você não quer vir ensinar a balé para as crianças cegas no Instituto? Eu falei, eu? Ensinar a balé? Irmã, mas primeiro, eu não sou boa bailarina Nunca dei aula na minha vida E na minha cabeça, para ser professor, você tinha que ser muito bom Pega blaster, pega blaster E eu não era, né? Tanto é que na época, as minhas professoras da época achavam que ia ser impossível Pelo fato de não ter o referencial do espelho e tal E aí meus pais, que estavam comigo, falaram as palavras mais rábeis que eu já ouvi Eles falaram, filha, nunca diga não para um desafio Hoje você não está entendendo o porquê desse convite Mas um dia você vai entender Então nunca diga não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos Das nossas vidas E eu acredito que essas palavras entram na minha vida, numa operação De modo que eu estou ao longo destes 28 anos realizando esse trabalho voluntário 28 anos? 28 anos? A gente revela a idade, né? É Mas assim, são 28 anos de voluntariado Eu continuo sendo 100% voluntária no projeto Tenho um orgulho gigante, né? De uma história que mudou, transformou a vida de tantas pessoas através da arte Porque a arte, ela é transformadora E principalmente de transformar a minha vida E é isso que eu quero deixar para as próximas gerações Inclusive para os meus filhos, né? Eu tenho três filhos E eu falo Filhos, o impossível não existe quando a gente acredita no nosso sonho A única pessoa que pode fazer com que seu sonho não se realize é você mesma Ótimo Todo mundo pode falar Ai Carol, você não vai chegar lá Você não vai conseguir Se você colocar, internalizar isso Realmente pode ser que você não consiga Mas, se você seguir em frente, né? E meus pais sempre me apoiaram muito E aí começou essa trajetória De desenvolver uma metodologia através do toque É isso Eu ia perguntar aí lá Como é que foi esses desafios todos? E aí? Como é que foi? E aí eu achei que elas iam estar prontas, né? Toque, sapatilha, meia calça Tipo, agora eu sou professora, né? Cheguei chegando Já vimos uma sala de aula Claro Quando eu cheguei lá, elas estavam de calçadinhas, descalças Cabelos soltos Pareciam umas bonecas de porcelana que iam quebrar Aí eu, meu Deus E agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei assim Vocês que vão fazer balé meio decepcionadas, sabe? Aí elas Balé O que é balé? Quem é você? E cadê você? Aí eu falei Eu? Eu? Quem eu sou? Eu tô aqui Aí elas começaram a me tocar Me sentir Ai que legal O que é isso no seu cabelo? É um coque Nossa, e essa roupa? Nossa, você tem saia Eu falei Gente, quando essas meninas começaram a me tocar Me sentir Eu falei Elas não tão me vendo Eu vou ter que emprestar o meu corpo Pra que elas possam Ensinar os movimentos tão lindos do balé Mas até então Tudo aquilo que eu tinha aprendido como bailarina Não era a forma que eu ia Não era a forma Não faz Inclusive é isso que a gente acaba ensinando nos workshops Inclusive a gente também tá aqui dando workshops Pra mostrar que a essência da dança que vem de dentro Ela constrói um movimento muito mais consciente Do que você repetir movimentos Verdade Então hoje nós somos chamados em companhias grandes, profissionais E a hora que eu vendo os olhos dos bailarinos Eles falam Eu não sei mais nada Eu achava que eu era tão bom quando eu dançava Quando eu fazia uma diagonal Eu não consigo fazer mais nada Então a gente tá sendo muito chamado Pra buscar essa dança que vem de dentro Do interior Do interior E quando eu consegui chegar no balé clássico Propriamente dito Eu fui ensinar o e-chape-soté E quando eu era criança eu aprendia Fora do balde, dentro do balde Chape-soté, escapar, saltando E pra ficar mais fácil o processo de aprendizagem Eu falei Imagina que vocês estão saltando fora e dentro de um balde Pra elas entenderem a altura que elas tinham que saltar E aí pra minha surpresa uma aluna levanta a mão e fala assim Mas o que é um balde? Eu nunca vi um balde Nossa Foi nesse momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo do deficiente visual Entender suas limitações, suas dificuldades Pra que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da doença clássica Então essa troca de mundos fez nascer uma metodologia Através do toque, da percepção corporal É um trabalho arredondado É um trabalho arredondado Total Porque assim, você tem que aprender através dos erros Então tudo que dá errado eu tinha que buscar na ciência Por que deu errado E como transformar aquilo em correto Porque a forma como a gente enxerga o mundo É totalmente diferente da forma como a Gisele enxerga o mundo Então a importância da gente trazer o nosso mundo pra Gisele E a Gisele trazer o nosso mundo pra gente nessa troca Que é a verdadeira empatia Que eu até substituiria a empatia na nossa história por compaixão É você se colocar verdadeiramente no lugar do outro Aprender com o outro E dar oportunidades pra que os outros se desenvolvam cada vez mais Acho que a verdadeira inclusão, ela parte do coração mesmo E essa metodologia, pra nossa surpresa, já está em outras capitais e estados brasileiros E também na Austrália, Portugal, Estados Unidos, Polônia Nossa Argentina Argentina Então nós temos alunos no mundo inteiro Porque nós queremos ser o sim através da arte Porque a arte, ela é capaz de transformar lágrimas em sorrisos De tantas pessoas que recebem não por conta da sua deficiência Sim, né Então a deficiência, ela jamais vai ser uma limitação Que limitação todos nós temos Você foi bom de português e de matemática? Não, você não é falho, cara Eu não tenho Eu lembro que todo aluno que era bom de matemática não era muito bom de português Ou vice-versa Sim, é Então, as limitações todos nós temos Então as limitações nunca podem ser uma barreira pra você não vencer Gi, conta pra gente Qual a importância da Fernanda hoje na sua vida De ter ensinado a dança pra você? A Fernanda, ela conseguiu transformar não só a minha vida Mas como a de todos os alunos que passam pela associação De uma forma que não dá pra imaginar como seria sem ela Porque eu conheci esse trabalho num momento muito difícil da minha vida Porque eu nasci cega total Aí a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa Então eu nasci no mês de janeiro Na semana santa, ela colocou uma rosa branca num copo de água E colocou nos meus olhos Então a partir daquele momento eu voltei a enxergar normal O meu pai abandonou a minha mãe quando soube que eu seria cega E foi bem difícil E aí eu voltei a enxergar normal nesse momento Meus olhos eram bem tortos Então ela fez todo um tratamento com tampão, óculos pra corrigir o meu olhar E aí eu tive uma vida normal A minha infância, na verdade, no início Eu enxergava como qualquer outra criança Eu brincava, joguei basquete durante muitos anos O meu sonho, sim O meu sonho era ser uma grande jogadora de basquete E na escola eu tinha... Você nem quis pra isso, tá? Era o meu sonho ser uma grande jogadora E aí eu comecei a perder a visão de novo Aos 13, 14 anos Os médicos não sabiam explicar Até porque tem a questão da religião, né? E tal Cientificamente não dá pra explicar o porquê Eu nasci cega, recuperei e comecei a perder Mas eu comecei a perder aos poucos Então eu já não conseguia mais jogar basquete Porque eu perdi os passos importantes Na escola já foi ficando tudo muito complicado E aí pela falta de informação Naquele momento, naquela época Não era muito comum ter um computador em casa Ter o acesso à informação como a gente tem hoje Tá tudo na palma da mão hoje, né? Isso, e aí os professores... Eles não ajudam um pouco a gente, né? Exatamente E aí os professores, pela falta de informação Eles pediam pra sentar com o CDF da sala Pra fazer as minhas atividades Minhas provas, os meus trabalhos Eram todos os meus irmãos As minhas sobrinhas quem faziam, eles sabiam Mas pra que eu não fosse prejudicada Acabavam aceitando E foi agravando cada vez mais a minha visão Cada dia que eu acordava Era uma coisa que eu não via mais E até que eu perdi Grande parte da minha visão Eu tinha que usar bengala E eu não aceitava Porque imagina Até então Uma adolescente Que tinha uma vida normal E de repente aparecia com uma bengala Perto dos amigos Exatamente Era muito humilhante e tal E eu estava em depressão No estágio em que eu não saia do quarto Nem pra tomar banho Por exemplo A minha família também Pela falta de informação Eu falava Ah, você não enxerga? Você não precisa mais sair de casa Fica em casa Não precisa estudar Não precisa trabalhar Fica aqui Mas algo de proteção Algo de proteção Pela falta de informação Sim Mas proteção primeiro Isso, exatamente E aí eu não queria aquilo pra mim Eu era uma menina Eu tinha sonhos Eu queria ser uma grande jogadora Então eu entrei em um estágio De depressão muito crítico E sabe quando alguém liga a TV E deixa ligado e sai? Foi o que aconteceu Eu estava no meu quarto E eu ouvi o Faustão Anunciando as bailarinas cegas Da Fernanda Bianchini Eu prestei atenção Eu falei Gente, cega Eu achei que eu era a única do mundo Eu nunca vi uma pessoa cega Nunca soube de nenhuma história Eu fiquei desesperada Eu fui correndo pra ver o que era Eu não conseguia ver as meninas dançando Mas naquele dia Elas estavam fazendo uma homenagem Pra Fê dançando no teatro municipal Lotado de gente aplaudindo Uma música suave Eu falei Meu Deus É isso que é É isso Eu nunca me imaginei Dançando balé clássico Nunca me chamou atenção Porque eu não sou delicada Eu sou grandona Nunca tive físico de bailarina Então fui no dia seguinte Assim, sem saber onde era Eu lembro que Eu sabia que era na fila Mariana Mas eu não sabia em que lugar Então eu fui perguntando Para as pessoas Aí umas falaram Ah, é pra cá Não, não é pra cá Sabe, eu fiquei um dia inteiro Para chegar na associação Mas quando eu cheguei Você lembra dela? Nossa, foi uma alegria Ela estava perdida Eu cheguei Eu falei Meu Deus Quantos anos você chegou lá? Eu tinha 18 Hoje eu tenho 85 Nossa, novinha Oi, hoje assim Para o balé Eu já era velha Porque geralmente Começam cedo Para que tipo de balé? É, exatamente É, então Eu era velha Foi quando tudo mudou Para que tipo de balé? Então não é E não se fala que era velha Já mais E aí eu comecei Eu comecei a fazer o balé Fui me apaixonando Foi incrível Assim Aos poucos eu fui me apaixonando Fui me Sempre tive muita dificuldade Muita limitação Mas dentro da minha potencialidade Dentro daquilo que eu podia oferecer Dentro do meu corpo e tal Eu sempre busquei estar no meu melhor Eu sempre fui muito exigente comigo mesma E ela é ousada Ela é encantada Ela é ousada Ai, louca Eu estava vendo ela dançando Eu estava dançando Olhando Era um conjunto Mas ela estava tão iluminada Mas ela fazia tudo Com tanta Verdade corporal Sabe? E aí Ali é o teu Ela brilha e ilumina Qual que é o teu tempo O teu espaço? É isso? Sim, porque depois disso Eu fui me apaixonando Eu me formei no balé Tive oportunidades incríveis De dançar dentro e fora do país Mas eu falo que assim Fora do país também? Sim, em vários lugares Inclusive Uma dos eventos que mais me marcou Que eu fui uma das quatro bailarinas A fazer encerramento das Paralimpíadas em Londres Mentira Nós representamos não só o balé clássico Mas a pessoa com deficiência O nosso país E gente A gente dançou para 82 mil pessoas Sem contar O mundo inteiro E eu voltando lá atrás Na época em que eu enxergava Que eu queria ser uma grande jogadora Será que nesse momento Eu chegaria numa Olimpíada? Chegaria numa Olimpíada Eu não sei Mas depois de cega Dançando o balé Eu cheguei E dançaram com o Thiago Soares Com a Marianela Nunes Nossa Eu tô arrebiada Com a Beca Marquins Gente, eu tô arrebiada No camarim do Carlinhos Brau A Paralama Meu, foi incrível Como se chama do Coldplay Da Rihanna Sabe? Foi incrível E assim, será que voltando lá atrás Na época em que eu não enxergava Eu não imaginava Não, e assim Tudo através desse trabalho Da Fernanda Que transformou completamente Porque depois disso Eu voltei a ter vida Então eu comecei a estudar Eu tenho minha formação acadêmica Eu trabalho Há quase 15 anos Numa instituição financeira Eu me casei Eu tenho meu filho Que é a grande realização Da minha vida Sabe? E tudo através de um projeto Que muitas pessoas Não acreditam Não Sabe? E assim como eu Todos os alunos lá Na associação Cada um tem uma história De vida De superação Que não dá Porque assim Quando ocorrem essas coisas Nas nossas vidas Que a dor é inevitável Acontece com todo mundo Mas o sofrimento Ele é opcional Sempre que tiver Que a gente estiver passando Por um momento difícil Sempre vão ter Junto com o acontecimento Sempre vão ter Coisas pra gente escolher E só vai caber a nós Ficar sofrendo Choramingando Ou arregaçar as mangas E vamos que vamos E foi o que aconteceu Assim Pra tudo mudar E eu olho pra trás Eu falo Meu Deus Eu vivi tudo isso Gisele Eu às vezes Eu Já ficando com Com a cidade Eu sou com 29 Eu sou muito vaidosa 29 A Fernanda 26 A Carol 10 Você Você Se 6 A mais A mais novinha Que é ela Olha Mas eu acho Que assim O mundo O mundo O planeta Ele 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 é hostil Ele é agressivo A natureza do planeta Ele não quer Assim É difícil A vida É difícil Mas é fácil Ou seja Qualquer nível De vida O planeta É hostil Por si próprio É neve É chuva É tempestade Tempere E os nossos pares Também Que não se entendem Os seres humanos Que não se entendem Agredindo a natureza Agredindo Nossa E aí você Vem com essa lição Dos nossos Eu não consegui Não consegui Não vai funcionar Gente Pessoal Eu só tenho que falar Uma coisa Se você acha Que está difícil Para você Tira de letra Não é? E no palco Como é que é o palco Para você? O palco O palco É um momento Em que eu tenho De expressar Os meus sentimentos É um momento Que eu tenho De agradecer De alguma forma Tudo que eu recebi Sabe? De poder levar As pessoas Do mundo afora Que tudo é possível Quando a gente Tem força de vontade Que a gente acredita Num sonho E foi a oportunidade Que eu tive Para recomeçar Para escrever Uma nova história Ótimo Então Enquanto eu puder Hoje assim É muito gratificante Poder estar aqui Com o meu filho Com a minha família Poder fazer o que eu amo Não tem explicação Não tem Maiores eventos Que dança No mundo É emocionante Porque assim Quando a gente começou Eu tentava inscrever Em festivais Como mostra mesmo Não queria nem competir E tal E aí Vinha inscrições canceladas Motivo Bailarinas são cegas E não aceitamos Até que a gente Conseguiu Levar Num dos festivais Que a dona Jacir Da ERP Abriu Dança para deficientes Começaram a competir Mas assim Era muito mais preconceituoso O mundo da dança Que já é preconceituoso Era muito mais preconceituoso As pessoas não queriam Nem ver O que eles estavam Prontos para dançar Nem entender Nem entender Então agora realmente Eu assisti Todas as vezes Que elas dançaram Aqui da plateia Claro que a gente Espera um dia Poder estar no palco principal Obviamente Esse sonho Nunca vai deixar De existir Mas assim Lotado de gente Todo mundo aplaudindo E assim Elas dançaram Tão perfeitas Tanto as meninas Que dançaram Os padedês Quanto os conjuntos Todo mundo Tão perfeito Dançaram padedês Inclusive Padedê de Copélia Tem uma dançando Padedê de Svanilda Porque chegou um momento Lembra que eu falei Que eu não era boa E não era mesmo E o que acontece Com o líder Quando o seu liderado Chega no seu nível Elas não tinham como Evoluir mais Porque eu não sabia mais Aonde Onde chegar E aí Elas começaram A ficar melhores Do que eu E aí você pode Ter duas possibilidades Ou fazer com que Seus liderados Parem no seu nível Ou buscar Outras formas E aí nós Buscamos profissionais Melhores do que a Fernanda Então César Albuquerque Que é do teatro municipal Está na associação Priscilio Pó Já deu aula na associação Márcia Bueno Então vieram Professores Muito renomados Dentro do mundo da dança Para que hoje Elas pudessem estar dançando Balês de repertório Que eu nunca dancei Pudessem estar dançando Fora do país Que eu também nunca dancei Então é muito lindo Porque às vezes as pessoas acham Ah, mas fui eu Que fiz o trabalho E é o outro Que está recebendo os aplausos Que nem aqui A gente está No palco Da feira da sapatilha Que é o principal palco Da feira Do festival de Joinville Tirando o palco principal E não tem nenhuma coreografia Da Fernanda Bianchini São coreografias Do César Albuquerque Da Márcia Bueno Mas assim O orgulho Que dá Porque eu acredito Que quando você acende A luz do outro A sua chama só Fica mais forte Ela não se apaga Então assim Eu tenho tanto orgulho De ficar ali na plateia Vendo e falando Gente Eu ajudei a construir O primeiro movimento Primeiro Meninas e meninos Como é que está? Meninas e meninos Inclusive a gente tem Um casal De deficientes Que dança Que era o meu sonho Que um casal Dos dois deficientes Porque geralmente O padedê é um menino Que enxerga Com uma menina Que não enxerga E a gente tem O padedê da Cintia e do Gabriel Que eles são irmãos E os dois tem A deficiência visual E você tem que ter Muita confiança Para se julgar Nos braços De quem está te vendo Então eu falo Que eles superam Cada dia mais Nossas expectativas Quantos alunos Tem hoje lá na associação? Hoje a associação Está com 460 alunos Com idade de 3 anos Até terceira idade Até os pequenos Tem pequenos Também Que a gente trabalha Toda a prematuridade Também Essas crianças Muitas vezes Nascem prematuras Então a gente faz A estimulação precoce Quanto mais estimulação Melhor vai ser O desenvolvimento Daquela criança 60% são deficientes visuais Foi a nossa base Mas um dia Chegou uma avó Com uma criança Que não andava Não falava Não escutava E falou Você faz um trabalho Tão lindo Com pessoas com deficiência visual Já tinha uma metodologia Eu já tinha patenteado Na minha tese de mestrado Já estava tudo certo Aí chegou a Júlia Mais um desafio Eu falei Não vou falar não Para a Júlia Então hoje a gente tem 30% de alunos Com deficiência intelectual Auditiva A gente está com grupos De dança sobre rodas Grupo de hip hop De contemporâneo De sapateado Musicalização Grupos de teatro infantil E adulto Nossa A gente tem assim Grupos de síndrome de down Abriu muito leque E o que a gente vê no palco É arte Elas são aplaudidas Pela bela arte E não pela deficiência Claro Então isso é lindo De ver E agora essas meninas Já são exemplo Para outras Essa semana passada Chegaram Três meninas Com deficiência visual Total E eu falei Qual que é o seu sonho? Ser bailarina Da Companhia de Vale de Cegos Opa Porque quando elas começaram A Gisele teve exemplos Tanto que ela violava O Domingão do Faustão Mas as primeiras Não tiveram exemplos Não tinha ninguém A gente teve a história De Alice Alonso Mas ela perdeu a visão Já sendo bailarina profissional E ela continuou Dançando com partners Evidentes Então é um trabalho Totalmente diferente O que eu acho mais Incrível Tudo é lindo Tudo é lindo Mas o VADD Elas ficam mais seguras Tirando o casal Que os dois são deficientes Claro Dá mais segurança Porque tem sempre alguém Ali perto de você Agora você vê um conjunto Você viu fotos Que eu te mostrei Todo mundo igualzinho Sem uma mão pra baixo É lindo demais E como que você faz Pra sincronizar elas? É por voz É por tal São muitos comandos Então elas tem que ouvir Umas as outras São rindo Só que elas vão se falando Enquanto elas dançam Ah, é sério? É Elas escutam os professores Nas coxias Aham Elas não podem esquecer A coreografia Porque não tem como copiar Sim Então elas tem que ouvir A música É A expressividade Fazer a coreografia E ainda seguir Todos esses comandos E a gente tem alguns comandos Se eles se perdem no palco E viram o corpo pra cá Por exemplo Eu falo Vira o corpo pra direita Agora vem pra trás Então E além de tudo Eles tem que ser colocados Do jeito que o público Tem que ver Perfeitinho Sim Não pode ficar Duas muito perto Outra longe Entendeu? E a contagem A contagem Um nível de atenção E concentração delas Eu imagino A percepção delas Também Sensitiva Deve ser muito maior Tanto é que as pessoas Que estão fazendo Os nossos workshops Elas estão falando Exatamente isso Que entraram num mundo Que elas achavam Incrível A gente sempre foi exemplos Pra muitas professoras Daqui Que estão nos procurando Seguem nossas redes sociais Tudo Mas não tinha noção Agora que a gente Vendou os olhos Dessas professoras A casa caiu Eu achava que eu sabia tudo E não sei nada Não sabia nada Não sabia nada Eles vieram nos ensinar Realmente a A fechar os olhos Da visão Que são tão preconceituosos E abrir os olhos Do coração E ver um mundo Mais bonito Com mais significado Com mais essência E com mais verdade Porque as principais Sensações Que nós temos As melhores sensações Que nós temos A gente sempre faz Com os olhos fechados Quando você experimenta Uma coisa muito gostosa E faz Hummm Não é O beijo Tudo isso É sempre com olhos fechados É verdade E por que que as vezes A gente não fecha o olho Pra internalizar Pra sentir Pra sentir Se aquela pessoa Que tá conversando com a gente Tá fazendo verdade ou não Porque as vezes A gente consegue Internalizando A gente consegue enxergar Fechando os olhos A gente enxerga muito mais A gente consegue sentir De uma forma diferente Você 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 né Com toda a sua construção Eu quero entender Em quantos anos Você começou E hoje em dia Você teve que até Contratar mais profissionais Pra poder elevar O nível da sua companhia Mas eu quero saber O início Lá atrás Quantos começaram Como que era O formato das aulas Se era duas vezes por semana Uma vez por semana Pra elas terem Essa conexão Porque a gente Não cria conexão Com os alunos do nada Uma vez por semana É difícil Ainda mais com Desculpa A falar A deficiência Que é um Um outro patamar Que a gente fala Então Era todos os dias Era uma vez por semana Como que era? Eram apenas cinco alunas A gente tinha duas turmas Uma de criança Que eram cinco alunas E umas que eram mais velhas Que tinham três alunas É... Lá no Padre Chico O balé virou uma febre Então eu comecei Com poucas alunas Mas em pouco tempo Todas as meninas Queriam fazer balé Porque as irmãs Não deixavam os meninos fazerem Os meninos também queriam alguns Mas as irmãs não deixavam E tudo bem Eu sempre respeitei Eu fiquei oito anos Como voluntária No Padre Chico As aulas eram duas vezes por semana Mas tudo dependia Da minha logística Então por exemplo Quando eu estava no meu A minha faculdade Foi integral Então quando eu estava No integral Eu dava aula De sábado e domingo Ou eu pedia para a irmã Para que eu pudesse Dar aula sete e meia da noite Que é a hora que eu saia Da faculdade E dos meus estágios Então cada ano Foi de um jeito Então os festivais Que elas participavam Elas iam todas Dormiam na minha casa E aí depois de oito anos No Padre Chico Como voluntária Começaram a chegar Alunos com deficiência De outros lugares E lá no Padre Chico Eu só podia dar aula Para quem era do Padre Chico Porque era uma atividade Extracurricular E aí começou Aí chegou até uma consul Filha de um consul De Portugal Na época E queria muito Me conhecer Ela falou Não, não Aqui é só Para quem é Do Padre Chico E aí eu vi Que esse meu amor Podia ser espalhado Para mais pessoas E aí a gente fundou A associação Fernanda Bianchini Com objetivos mais amplos Em 2003 E teve apoio Nessa época Porque é um monte de desafio Foi muito difícil Assim, os apoios Sempre foram Das pessoas Que sempre acreditaram No trabalho Por isso que a gente Tem parcerias tão grandes E por isso que a gente Tem parcerias de tantos anos E eu falo que A velha guarda Somos nós A gente tem Um olhar muito humano Para o ser humano E também para a dança Por mais que a dança Sempre foi muito preconceituosa Então algumas pessoas Do mundo da dança Sempre me ajudaram muito Sempre foram muito parceiras Meus pais Meus familiares E muitos amigos Que nem agora Por exemplo A gente está subindo O maior sonho Da nossa vida Que é a nossa sede própria A gente está subindo Cinco andares Para atender Mais de mil alunos Então o terreno Foi dado Pelos meus pais Irmãos Meu marido E o seu Eli Horn Que é o Presidente da Cirela Então são pessoas Que vão se unindo Para começar Um sonho Aí a gente está vendendo Tijolinhos Então os tijolinhos São pacientes meus Da clínica Que compram Amigos Divulgando aqui Nesse podcast De repente Porque você pode ter O seu nome Eternizado na associação Onde a gente pode achar Esses tijolinhos? Esses tijolinhos A campanha Construindo sonhos Tijolo por tijolo Está no nosso site Que é o www.afbb.ong.br E lá tem três valores E lá tem três valores de tijolinhos E com cores diferentes Então na parede principal Da associação Vão ter todos esses tijolos Com o nome da pessoa Que doou Ai que legal Então por exemplo Vamos todos A gente pode Vai ter E algumas pessoas Estão comprando salas Então a sala completa Vai ter o nome De algumas pessoas De algumas empresas E eu tenho certeza Que é um prédio Que vai subir Com a ajuda De muitas pessoas E quando eu paro E penso Lá nas cinco alunas Que começaram A fazer aula Num palco Eu tinha até medo Que elas caíssem Era o palco Que a irmã me deu Sem limóleo Aquele chão inserado Porque as irmãs Tinha aquela coisa De ai tem que ser limpo Lindo, maravilhoso Lindo, maravilhoso Tem que brilhar Arquitetônico Maravilha Mas não funcional Meu Deus do céu Mas não funcional Então começou Tudo tão pequeno Mas eu acho Que o que nunca faltou Nessa história Foi amor Então tudo que dava errado Eu tentava buscar Para dar certo Então todas as frustrações Eu transformei Em aprendizado Eu, tudo que acontecia Com as alunas Eu falava Pessoal Ainda não Eu nunca pus dedo Na cara de ninguém Você tem que me aceitar No festival de Joinville Você tem Nunca briguei com ninguém Sempre foi com esse meu jeitinho Sempre foi com esse meu jeitinho E todo mundo Fala isso Todo mundo que você fala Do nome da Fernanda Fala Meu, muito gente Eu nunca briguei Com ninguém No meu mundo Da dança Eu sei Assim a gente constrói Um universo mais humano Me diz assim Eu imagino O balé Quando a gente salta A gente pode se machucar No palco Você já teve alguma ocorrência De alguma lesão De algum machucado E como que você lidou com isso? Porque é diferente A gente entende Eu acho que o pior que aconteceu Foi uma aluna Cair do palco Porque ela girou E aí eu chamava ela pra trás E o trás dela Não era o meu trás Era outra referência Era uma outra referência E aí ela caiu do palco E pediu pro cara da plateia Que tava na plateia E todo mundo Me coloca do lado esquerdo Que eu vou continuar dançando Meu Deus E continuou dançando E na época eu briguei Falei É, vocês estão errados Você caiu do palco E aí eu fui ver Que quem errou fui eu Meu referencial era diferente E aí é aquilo Eu fui buscar na ciência Então eu me pós-graduei Em várias pós-graduações Eu fiz mestrado Em Distrito de Desenvolvimento Que é quando você aproveita O potencial do que o ser humano tem Não desenvolver aquilo Que ele não tem Que nem você vai colocar Uma sapatilha de ponta Num cadeirante É uma utopia Mas por que não Deficiente visual? Entendeu? Então aí eu comecei A me provocar Por que não? Tá com a musculatura pronta Por que que não pode? Né? Então a gente potencializa Os talentos Né? Então é isso Que a gente faz Mas essa queda No palco É uma coisa que eu vi Que É... Como a gente erra também Né? Sim E você sobre lidar Depois de um tempo? Sim Com muita maturidade Eu era muito nova Quando isso aconteceu Né? E eu sobre lidar Mas quem me deu um banho ali O maior aprendizado Foi a minha aluna E a ponta Você falou da ponta Né? Quando foi a primeira bailarina Né? Que você depositou confiança Pra colocar uma sapatilha de ponta E quem foi Essa bailarina Que colocou Né gente? A gente quer saber Foram as duas primeiras bailarinas Que foi a Geisa Foi pra nunca mais parar Né? E agora E depois da fisioterapia É... Eu falo que eu me tornei Uma professora Muito mais cuidadosa Né? Então... A gente não teve Muitos problemas de lesão Como existe no mundo do ballet Porque eu sou fisioterapeuta Então desde o início Hoje na associação Inclusive tem a área da saúde Então temos aulas de pilates De reabilitação De yoga Então a gente tem Muita essa preocupação Sabe? É... Então é aquilo Né? É estudar Buscar Aprender Desenvolver Potencializar Sempre dar confiança E sempre passar confiança Também pros nossos alunos Gente, conta pra mim Quando foi a sua primeira vez no palco? A primeira vez no palco Foi num espetáculo da associação Inclusive Foi o primeiro espetáculo Que eu pude fazer parte Foi a Casa de Bonecas Ah, que legal! Eu fui uma das bonecas Porque eu entrei antes Mas antes os alunos demoravam mais Pra fazer parte das apresentações Dançar nas empresas E tudo mais Hoje em dia é mais rápido, né? As alunas entram E já começam a fazer parte e tal E aí demorava um pouco mais Então eu fiquei esperando O próximo espetáculo Que foi a Casa de Bonecas Álpera de Viena, lembra? Foi a primeira vez que eu dancei Que lindo! E qual foi essa emoção de colocar um figurino Fazer uma maquiagem Um coque e entrar no palco? Nossa, eu me sentia Porque é uma coisa que Nós deficientes assim Temos muita dificuldade, né? Em fazer maquiagem Essas coisas Então, nossa Eu fiquei toda poderosa Me achando Uma maquiagem E tinha gente fazendo nosso cabelo Maquiagem Nossa, que incrível! Eu me achando! Tem vários voluntários, né? Nossa, os voluntários são incríveis Estou no Make Keep Muitos voluntários São mais de 25 professores Mais de 100 voluntários Então, é muito legal É uma equipe grande É uma equipe grande É uma equipe grande, sim E as pessoas ficam felizes, né? De estar participando De estar vivendo esse universo Pergunta aqui Você teve a visita Do nosso Mega Blaster Baryshnikov lá? Como é que foi isso? Sim, foi incrível Foi em 2007, né, Gigi? Que prazer! Ele é visita A gente estava Ficou há 18 anos na associação É, a gente estava Estava, estava E... Acarrou ele, abraçou ele Peguei o pé dele Brancou pra ele Brancou pra ele Não, 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 não Deixou pegar o pé Deixou, ele não deixou ninguém Mas a gente, ele deixou Olha, você pode falar Que você pegou o pé Mas ele não é É, não é o que acontece Eu sempre falei muito pra ela Gente, ele estica o pé Mas é perfeito o pé dele, né? E aí, ele recebeu várias instituições E projetos sociais aqui no Brasil E ele escolheu a associação Fernanda Bianchini E ele não quis nada de muita imprensa Foi uma coisa muito... Particular Particular Ele foi com toda a companhia dele Ninguém ficou no hotel Uau! Todo mundo foi junto O fotógrafo dele também E... E aí, foi lindo Elas dançaram Teve uma aluna que sambou na ponta Foi bem legal E aí, perguntaram Se tem alguma curiosidade, né? Porque foi lindo Quando ele falou que Ele já conheceu muitas professoras No mundo da dança Mas que a única professora que ele enxergou Que enxerga além da dança Fui eu Então, isso foi muito emocionante Assim, eu nunca vou esquecer disso E aí, elas falaram A gente tem uma curiosidade A Fernanda falou que o seu pé é muito esticado Quando você salta A gente queria tocar os seus pés Ui! Aí, ele... Os meus pés? Aí, ela... É! Aí, foi muito interessante Imagina aquele monte de cega Pegar os pés dele, assim Ele ficou assustado Eu lembro até hoje Ele tava com uma meia marrom E aí, ele ficou tão tímido Ele ficou tão vermelho Eu acho que nunca pediram isso pra ele Nossa! Nunca pediram isso pra ele Nossa! E assim, ele... É, o Russo Tem toda aquela cultura Mais fria Mas ele nos abraçou Nos beijou Sabe? Foi bem legal Foi incrível E assim, a gente não acredita Que foi de verdade Sabe? Eu acho que todas as bailarinas Sonhariam em viver aquilo Nossa! Qualquer uma Foi uma coisa tão... Ai, foi uma coisa tão... Surreal E tão... Verdadeira Verdadeira Foi uma conexão tão bonita Foi uma coisa tão... Parecia que realmente A gente não tava vivendo aquilo, sabe? Foi Não, e ele assistindo Sentando E era lá naquela associação Que encha de água Que era lá no Humberto Primo Um lugar super simples, né? Aí, na época, ele assinou A parede Mas... Assinou a parede Assinou a parede Assinou a parede Pra... Isélia, o que é a dança pra você? Na verdade, a dança é o recomeço de muita coisa, né? Desde o início da minha história É... Tudo, né? Eu devo a dança Como um todo, assim Então... A dança é viver, né? A dança é recomeçar É... Nunca desistir Nunca desanimar Olha que exemplo maravilhoso Você, Fernando O que é a dança pra você? A dança é... É o melhor e maior impulso do sentimento Né? Eu, através delas Eu aprendi a enxergar a dança que vem de dentro Aprendi que o nosso corpo não é um conjunto de ossos, músculos e articulações que realizam movimentos e copiam movimentos Sim que através dele a gente pode expressar os melhores e maiores sentimentos E é pra todos, né? Todos têm o direito de dançar Independente da alimentação, da idade, da... É pra todos Eu... Depois dessa entrevista eu fiquei sem palavras A gente fica aqui e babando, né? Né? Bom, eu quero agradecer a Fernanda, a Gisele E quem gostou dá um like, compartilha Vai ficar aqui o endereço Pra vocês comprarem os tijolinhos lá Eu vou comprar o meu, tá? Ah, eu também vou lá Lógico que eu também quero, meu Eu quero o meu nome lá Se você quer, eu também quero, tô boa Mas vocês também vão ter o nome lá A série, a nova série da Fernanda, tá bom? E quem quiser também tem as salas, né? Disponíveis pra também ter o seu nome lá É, as empresas assim, galera As empresas Os nossos parceiros, fiquem antenados É só dança, bloca, peça Dança, todo mundo Todo mundo tem Pode contribuir lá É um trabalho Se vocês puderam conferir Maravilhoso Lindo Obrigada a todos os nossos patrocinadores A revista Elinolio Ao Festival Dança Brasil E ao Festival de Joinville Que proporciona a gente poder receber Essas pessoas incríveis Maravilhosas Que estão aqui no Mundo da Dança Tchau, obrigada Obrigada, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau